A Alemã tem, a Spielberg tem 10, a Fabiana tem 6. Mas isso também é o número de meetings disputados, né? Porque a Alemã disputou muito mais do que a Fabiana. Muito bem, prova dos 400 metros. Aí o tiro de largada, Anri na raia de número 1, Bartolomeu da 2, Brown na 3, Gonzalez na 4, Angelo Taylor dos Estados Unidos na 5, o James na 6, Borley na 7 e o Rune na 8. Esta é a reta oposta. Vamos ver o momento aqui da curva, para aí sim a entrada na reta principal. O momento da chegada, você vai acompanhando o Germaine Gonzalez da Jamaica, a raia de número 4. No momento da curva, eles praticamente se equivalem, mas o Germaine Gonzalez, que é esse de camisa laranja, com esse rabo de cavalo, vai tentar ganhar a prova, hein? Ele é muito forte, vem para ganhar a prova, pode ser ultrapassado nesse instante pelo Kiriane James, que vai passar em primeiro, hein? Kiriane James em primeiro, 44-62, melhor marca do ano. 44-62, Kiriane James. Vence a prova e pulveriza o recorde da temporada, a marca da temporada. Realmente, Kaká, uma prova que estava imprevisível. Kiriane James, que tinha 44-86 nessa temporada, é um atleta muito jovem, tem 19 anos, Kaká. Ele que é de Granada, surpreendeu todo mundo, os favoritos aí, Angelo Taylor, Germaine Gonzalez e Christopher Brown, que foi o campeão pan-americano aqui no Rio. Todos ficaram para trás. E agora ele ainda assume a liderança do ranking mundial, né? O melhor marca do mundo esse ano. Mais um world leading aí, caindo, aqui no Bande Esporte, na Diamond League. Uma surpresa, Kaká. Kiriane James, para mim, 19 anos, fazendo o melhor resultado do mundo. É um atleta para se observar. E a gente vai esperar muito dele agora no campeonato mundial em Daegu. Porque no momento correto, ele correu o melhor resultado. Vamos ver se em Daegu, no campeonato mundial, ele consegue repetir. Pelo menos esse resultado, certamente, ele sai de lá com uma medalha. Então, nós temos apenas 4 joguinhos mais no final. O jogador, 4 jogadores, 4 jogadores, 4 jogadores, para o primeiro lugar, com 8.14 jogadores. Vamos convidar ele para o caminho, para a última hora. E vamos ter o primeiro lugar, como ele disse, Muito bem, voltamos aqui. Martina Strux, da Alemanha, 4.63. Essa é outra alemã. 4.63. Também são imagens recuperadas, Cláudio. Passou na segunda tentativa, né? E agora ela está tentando ali no 4.71 já. Mas passou já no limite. Você vê que ela tocou o sarrafo, né? Está muito próximo já de... E o limite dela também, né? Já que o melhor resultado dela nessa temporada e na vida é 4.78. E esse? Esse é um Rutherford, eles estão jogando todas as fichas desse atleta, como eu disse aqui, a tropa de elite britânica vem pesada para os Jogos Olímpicos, não só no atletismo, mas também em outras modalidades. Você vê como ele está constante, 8.16 nesse salto, 8.17, tem um 8.19, está na terceira colocação nesse momento. O Mitch Watts vai liderando, e esse atleta também me surpreendeu bastante, o Tomlinson, que até então não tinha acompanhado ele em nenhuma competição, também saltou além dos 8 metros, ele está partindo aí acho que para a quinta tentativa. E ele que vai na segunda colocação com 8.25. Olha só o momento do salto, e fez um grande salto, hein? Possivelmente assumiu a liderança, Cacato, foi ali junto. O Tomlinson faz um grande salto, uma marca muito próxima ali a um recorde mundial, claro que ele não quebrou o recorde mundial, mas a computação gráfica que faz esse desenho aqui na pista, coloca onde seria o recorde mundial, né? 8.45 para o líder, ele saltou nesse salto, 8.30, Cacá. Ainda continua na segunda colocação, mas foi um salto excelente. Salto excelente. E o Mitch Watts agora partindo para a quarta tentativa. Ele que vai liderando com 8.45. Fez mais um bom salto, além dos 8.10, 8.20 ali, mas não superando o resultado dele anterior. O importante da gente dizer também da Fabiana é que com 4.71, não lembro se você falou, Cláudio, ela tem a melhor marca da temporada. 4.71 é a melhor marca da temporada da Fabiana nesse momento. Realmente, agora ela supera o melhor resultado dela anterior, que era 4.70, feita aqui em São Paulo. E está chegando bem no momento certo, né? Aí confirmando aí o resultado dos 400, Kieran James com 44.61, novo líder, melhor marca da temporada no ano. Jermaine Gonzalez aí mantendo aí a liderança na corrida do diamante com esses dois pontinhos que fez agora. E o Christopher Brown na terceira colocação. Daqui a pouquinho, a prova dos 110 com barreiras. A prova dos 110 com barreiras. E depois tem a final dos 100 metros. Prova masculina também. Daqui a pouquinho, hein? Isso aí. Muito bem. Já vamos mostrar para você. 110 com barreiras. Já estão na pista aí. Vamos ver o que vai acontecer. O Dairon Robbins está na raia 4. O recordista mundial, o cubano Dairon Robbins na raia 4. 13.17. 13.17. E o Marrento cubano, 13.16. Tempo corrigido. Esses são os tempos da semifinal, né? Da semifinal. Mostrou a primeira, ele venceu. Com o campeão da última etapa, ficando na segunda colocação. E essa é a segunda série. Foi pegadinha. Peço desculpas a você, porque foi pegadinha. Eu estava estranhando. Realmente, eu também achei estranho. Eu estava estranhando porque eles estavam com uma câmera só mostrando. Em geral, eles dão um show de imagens. E realmente, eles recuperaram. E foi meio que atropelada a imagem jogada no ar, né? Obrigado, viu, Cleberson? Realmente, você está mais atento que eu. Eu fico de olho no computador também para ver a Fabiana aqui. Com o vento negativo de 2.4, a David Oliver levou a segunda série com o Ares Mertens na segunda colocação. São dois favoritos aí que podem complicar a vida do... Do Dairon Robbins. É, agora sim, balizamento. Vamos ver se vai bater aqui o nosso balizamento que temos em mão, né? Porque essa é uma grande prova, uma prova muito legal. Tá, o Cleberson está dizendo para esquecer o papel aqui. Vamos no feeling. Olha o Robbins ali, ó, de óculos. Ele é marrento, ele tem cordão de ouro no pescoço, anéis, pulseiras, brincos. O cara é fantástico, né? E marrento que nem é um Usain Bolt, que nem é um Felix Sanchez. É, vamos pegar um cubano, vai. Felix Sanchez, né? Acho que é o mais marrento de todos os marrentos. Não é não, Cleberson? Certamente, Felix Sanchez tinha uma maneira toda especial também, né? Talvez ele inspirou até o Usain Bolt, né? Na maneira de ser marrento, né? Porque ele tinha... Atenção, grande notícia. Spilgenburg está fora. Ela queimou as três tentativas de 4,71. A Alemanha está desclassificada e está eliminada. Martina Strontes, da Alemanha, também eliminada. A Kiniakopoulos, da Grécia, passou na terceira e última tentativa com 4,71. A Feofanova, na segunda tentativa, passou 4,71. A nossa Fabiana Müller também passou. E agora eu fico no aguardo aqui. Não tem a marca no computador se ela vai para 4,79. Ou se ela vai se lançar para outra marca aqui. Acho que 4,79. Vamos ver. Nesse momento, falta a Jennifer Sur fazer a última tentativa dela, né, Kaká? Jennifer Sur. Ela vai para a terceira e última, hein? Se a Jennifer Sur perder, ela também está fora. E aí define as três primeiras, né? Porque a Fabiana está em primeiro, a Feofanova está em segundo e a Nicola em terceiro lugar nesse momento. Cleberson, tudo que eu queria acontecer, o Spilgenburg está fora. Ela não pontuou. Ela não vai pontuar nessa etapa. Se a Fabiana ganhar, empatam agora na corrida do diamante. As duas ficam com 10 pontos e vão decidir nas próximas etapas aqui, né? Essa prova do 110, Kaká, tem um confronto interessante. Esse aí, ó, é Andrew Turner, é campeão europeu do 110. Tem um resultado excepcional nessa temporada e promete dar trabalho. Mas ficou com a raia 8, porque se classificou ali entre os piores resultados. Mas David Oliver e Dairon Robles é o grande confronto aí, né? Lembrando que na raia 3, temos o Jason Richardson, que é aquele cabeludo que venceu a última etapa da Diamond League com o melhor resultado da vida dele, 13-17. A prova vai ser muito equilibrada. Entre eles todos aí está Arias Merritt, com o uniforme branco e azul, que é um americano muito jovem que vem surpreendendo também. Chegou junto com o David Oliver na segunda série. Então, os quatro atletas da raia centrais aí vão fazer uma grande disputa. Eu ainda aposto em Dairon Robles. Olha ali, brinquinho, cordão no pescoço, pulseirinha, anéis. Aí vem o Cubano. É o recordista mundial dos 110 com barreiras. E não tem pra ninguém, hein? Nesse momento ele já vai liderando com sobras. Vamos acompanhar o momento da chegada. Aí vem o Robles pra vencer a prova com 13-04. Quebrado o recorde do meeting. Quebrado o recorde do meeting que era do David Oliver dos Estados Unidos desde agosto do ano passado. Conseguiu baixar dois centésimos, Cláudio Sol. Esse recorde era igualado com o Colin Jackson também em 1992, né? Era 13 segundos, 06. E agora Dairon Robles quebrou essa marca. Um excelente resultado. Record do meeting. Não é o melhor resultado da temporada ainda porque o Oliver conseguiu fazer uma prova melhor nos Estados Unidos. Mas o Robles é a segunda vez que ele enfrenta o David Oliver e vence o David Oliver. Isso é muito importante nas vésperas do campeonato mundial que dá muita confiança pro atleta, né? E faz com que o David Oliver fique pressionado, né? Jason Richardson foi o segundo colocado, Cacá. Ele que já havia vencido a última etapa. Também fez uma excelente prova. Provavelmente melhorou o resultado. Vai aparecer o resultado oficial, ele vai estar como personal best lá. Melhor resultado da vida dele. A americana Jennifer Surp precisou da terceira tentativa pra passar a marca dos 4,71 no salto com vara. Eu tô atualizando você porque essa geração de imagens vem lá da Inglaterra, vem lá de Londres. A gente não tem como interferir, né? Na transmissão. E aí você vai vendo o momento da chegada, né? Por outro ângulo. Então, nesse instante, acompanhando aqui em tempo real pelo computador, a Fabiana vai liderando com 4,71. A Felfa Nova precisou de dois saltos pra fazer 4,71. Quer dizer, a Fabiana já vai pra 4,79, né? A Kiriakopoulos tentou 4,79. Não passou. Não passou primeiro. Não passou primeiro. E agora a Jennifer Sur vai tentar 4,79 também. Vamos ver já, 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 já. A gente atualiza aqui. Spielberg fora. Struth fora. Essas são... Principalmente a Spielberg, né? Que vai liderando a corrida pelo diamante. É, Cacá. Nesse momento, somente três atletas na prova, né? A Fabiana já sai com uma medalha. Ela vai liderando. O que é mais importante. Como ela passou de primeiro, 4,71, se ninguém conseguir passar, ela já é a campeã dessa etapa, né? Mas eu acredito que a Fabiana possa passar em primeira ainda, de primeira tentativa aí. Vai ser bem interessante. Olha lá. Confirmando aí o recorde do meeting pro Dairon Robles. E melhor resultado da vida do Jason Richardson, 13,08. Jason Richardson chega também no campeonato mundial como um dos favoritos aí, ó. David Oliver com 13,19. Não tá sendo constante, né? Mas ainda assim, David Oliver lidera a corrida no diamante. Olha, na sequência, 100 metros. Prova dos 100 metros. Aí você fala, e o Usain Bolt vai correr. Olha a nossa Fabiana. Você vai ver como é que ela passou nos 4,71. Uma única tentativa. Ó, a imagem é recuperada. Aí vem ela. Pra passar com folga nos 4,71. Vai liderando nesse instante a prova do South Convana em Londres. Passou com muita facilidade, hein, Cacá? Pra perceber que ela passou alta. Eles vão mostrar em câmera lenta. Espero que mostrem, hein, em câmera lenta. Aplaudidíssima, hein? Aplaudidíssima a Fabiana Murer. E aí o próprio povo inglês, da torcedora inglesa, vai vendo o potencial da Fabiana em brigar por um ouro, quem sabe, no ano que vem, em Londres, contra a Izimbaeva. Vai ser um duelo espetacular de duas grandes amigas, diga-se de passagem. Tá muito fácil o salto dela, Cacá. Hoje é o dia pra ela passar de 4,80, hein? Eu acredito que 4,79 aí, se ela encaixar a mesma corrida, o mesmo salto, vai passar com facilidade. Melhor resultado dela na temporada, já. Muito bem. Aí o Saladino. Pro quinto salto, já. Queimou três saltos o Saladino. Eles se conhecem bem das tardes no Ibirapuera. Até porque o Saladino treinou em São Paulo, né? Antes de conseguir a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. O Saladino demonstrou uma certa impaciência e insatisfação com o salto. Apesar de, daqui pra gente, parecer que foi além dos 8 metros, né? Deve ter melhorado o resultado, que ele tá com 8,01 na prova. Não tá muito contente com a performance dele hoje. Antepenote metapa da Diamond League 2011, Fabiana Mürer buscando o bicampeonato, hein? Tá aí a Feofanova. A Feofanova não passou dos 4,71? Em primeira, né? Passou na segunda, que foi essa tentativa que ela... Ó, a Fabiana tentou o primeiro salto, 4,79, não passou. Aliás, não só ela, mas nenhuma, nem a Feofanova passou, nem a Kiriakopoulos e nem a Jennifer Fersur. Então estamos com 4,79 e nenhuma das 4 passou. O que significa que a Fabiana continua liderando. Só que agora o negócio pode engrossar, né? Agora ela pode se complicar. Vamos ver as outras aí, como é que vão administrar os 4,79. E é interessante, Kaká, que a terceira colocada é a primeira saltar. Então se ela não consegue passar, já vai tranquilizando mais a primeira colocada, né? Depois é a segunda colocada que salta e, por último, salta a líder da prova, que é a Fabiana nesse momento. Então apenas 4 estão disputando a marca dos 4,79. Claro que a Fabiana saltou duas vezes antes e passou nas duas, enquanto que as outras tropeçaram em algumas marcas aí. Por isso que a Fabiana vai levando vantagem sobre as demais. E a TV inglesa vai mostrando imagens recuperadas e saltos anteriores. Mas o mais importante hoje, Kaká, é que a Fabiana consiga passar, é muito importante que ela consiga passar o 4,79. Que credencia ela aí pra chegar no Mundial mais confiante e mostrando pras demais, né? Ó, na véspera do Mundial fui eu que venci a Diamond League, né? Vamos torcer um pouquinho aí, vamos torcer pra que ela consiga realmente superar o 4,79. Mesmo que ganhe com o 4,71 é um resultado importante, mas com o 4,79 seria fantástico. O mais importante lembrar também que a melhor marca já conquistada pela Fabiana é de 4,85. 4,85. Então ela já saltou muito mais, muito mais do que ela tá saltando nesse instante. Tá aí a insatisfação do Saladino, né? Com 8,19 aí o britânico ainda tá na terceira colocação. O Saladino tá em quarto com 8,14 agora. 5 centímetros do britânico. O Saladino é um cara que costuma ser competitivo, né? Vamos ver se no último salto ele consegue levar. Muito bem. Já já os 100 metros. Rápido intervalo, já voltamos. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. Audiência Bande Esportes, estamos de volta com imagens de Londres no Crystal Palace. Aí vai ser a casa do Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro, durante os Jogos Olímpicos do ano que vem. É um complexo esportivo fantástico, fantástico, como poucos a gente tem aqui no Brasil, né? Com todas as modalidades esportivas que poderão ser testadas, treinadas pela equipe brasileira, nos preparativos aí para os Jogos de Londres no ano que vem. Bom, continuamos de olho no computador, torcendo pela Fabiana Mura, né? Estamos de olho aqui, estamos aguardando novidades. Esse atleta britânico, Chris Tomlinson, que terminou a prova agora na segunda colocação, me surpreendeu. Com 8 metros e 30, não é o melhor resultado da vida dele ainda, né? Ele que tem 8,35, e foi nessa temporada que ele fez isso, saltou muito bem, uma boa sequência de saltos, hein? Mas a prova é vencida por Mitchell Watt, mais uma vez, venceu outra etapa, agora está com 12 pontos, lidera absoluto aí a corrida pelo diamante. Estamos no aguarda agora da marca, da prova dos 100 metros, prova dos 100. Ih, rapaz, Fabiana não passou dos 4,70, da segunda tentativa dos 4,79, hein? A Kiriakopoulos também não passou da segunda tentativa. Essa é a Kiriakopoulos, ó, 4,71 já levou. Nós estamos transmitindo algo que já aconteceu muito lá na frente, né? Isso aqui é imagem recuperada da grega, que é uma atleta muito forte, né? Bonita, a atleta, inclusive, muito forte. Recebe os aplausos da torcida na marca dos 4,71. 4,71. No desempate, a Fabiana está na frente de todas as outras. Se todo mundo tropeçar, essa é a Jennifer Sura, americana, americana, que não passou 4,79. Ela vai passar na terceira tentativa com 4,71? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu, ela já passou nos 4,71. Está aqui, ó, Fabiana. E aí, nos 4,79, a primeira tentativa, ela não passou. Olha lá. Conseguiu passar e dá graças a Deus, né? Porque senão ela ficaria pelo caminho também. Vamos atualizando aqui, né, Cláudio? Nesse instante, se as outras tropeçarem, como você já falou, a Fabiana ganha em cima do mau resultado das demais. Porque está todo mundo encalhando nos 4,79. Incrível. Muito bem. Vamos para o balizamento da prova dos 100 metros. Infelizmente, sem a Zafa Powell, sem Tyson Gay e, principalmente, sem Usain Bolt. Mas vai ser uma prova legal. Vai ser uma prova interessante, porque a presença do Johan Blake e do Nesta Carter vão garantir aí um resultado excepcional. Certamente, essa prova vai ser abaixo de 10 segundos. Eu acredito que 3, talvez 4 atletas corram abaixo de 10 segundos hoje aí nessa final. E aí, nessa final. Muito bem. Balizamento para a prova dos 100 metros. Raia de número 1, Harry Acknes, da Grã-Bretanha. Raia 2, Keston Bledman, de Trinidad e Tobago. Raia 3, Trell Cremons, dos Estados Unidos. Johan Blake, raia 4. Nesta Carter, da Jamaica, raia 5. Michael Rogers, dos Estados Unidos, raia 6. Richard Thompson, de Trinidad e Tobago, raia 7. E o Daniel Bailey, na raia 8. Os atletas nesse stretch. Aí estão eles, né, sendo apresentados. Você diria que o Carter é o favorito para essa final dos 100 metros, ou, Cléber? Olha, Cacá, é difícil dizer, porque 5 atletas aí já correram abaixo dos 10 segundos. Quem tem o melhor resultado nessa temporada é o Michael Rogers. Mas eu acho que o Johan Blake pode surpreender. Está com 9,95 na temporada, tem 9,89 na vida. E a corrida dele na semifinal foi muito tranquila. Esse atleta aí, Daniel Bailey, foi o campeão pan-americano aqui no Rio. Também correu abaixo dos 10 segundos nessa temporada, mas não acredito que possa ser o vitorioso. Johan Blake nesta Carter e Michael Rogers são os três favoritos, na minha opinião. Nesse instante, Jennifer Suhr passa a segunda tentativa de 4,79. Então, a Jennifer Suhr, dos Estados Unidos, já está na primeira posição. A Fabiana, com duas tentativas que ela não conseguiu passar, já cai para a segunda. O Felfanove em terceiro. E Kiriakopoulou agrega na quarta colocação. Vamos atualizando aqui. Vamos acompanhar a prova dos 100. Daqui a pouquinho a gente terá novidades. Precisamos torcer para a Fabiana dar um salto alto. Bem alto para conseguir levar, nesse instante, os pontos, os quatro pontos da vitória. Vamos ver. Prova dos 100 metros. Prova dos 100 metros nesta Carter. Está na raio de número 5. Johan Blake, da Jamaica, na raio de número 3. Carter vai levar. Bota a pressão. 9,95. Vence a prova o Blake. Johan Blake. Passa o jamaicano Johan Blake e o Carter juntinho ali para tentar vencer. Johan Blake, 9,95. Só dá jamaicano. Impressionante. Prova de 100. Se não é o Carter ou o Blake, se não é o Blake ou o Azapa, se não é o Azapa ou é o Bolt. Como eu havia cantado, Johan Blake correu muito fácil na semifinal. Com o vento 1,6 negativo. Isso é um resultado muito bom. Ele igualou o melhor resultado dessa temporada dele, 9,95. Só que com o vento 1,6 negativo, que é excepcional. Se o vento tivesse zero um pouquinho a favor, certamente Cacá sairia na casa dos 9,80 aí. Mas o Blake está correndo muito fácil. Na semifinal já deu para perceber. Liderou com facilidade aí. E aquela previsão que eu disse que talvez três atletas baixassem dos 10 segundos, talvez não aconteça mais. Com o vento tão forte assim, acredito que só Johan Blake aí tem a corrida abaixo dos 10 segundos. Vamos ver se o Nesta Carter também conseguiu quebrar a barreira. Nesse instante aqui, a Iaco Polos está desclassificada. Era a quarta do salto com Vara. Ela tentou três saltos, não passou. Agora é a vez de saltar a Fiofa Nova. A Svetlana Fiofa Nova vai para o terceiro salto. Depois a Fabiana vai para o terceiro salto. E a Jennifer Sur vai liderando, porque ela passou na segunda tentativa nos 4,79. Vamos torcer para a Fabiana passar aí os 4,79 para brigar com a Americana na próxima marca, que será 4,84. Nesse instante, a Americana em vantagem. E aqui você vai vendo, impressionante, o DNA dos jamaicanos, né, Cláudio Berson? A cada evento que passa de prova curta, prova de explosão, se não é um, é outro. Se não é outro, é um. É, eles são atletas que nasceram para brilhar menos de 10 segundos, né, Cacá? Todos correm abaixo dos 10 segundos? Vida de coelho, né? Tudo rapidinho. Não, aí eu perguntei, o que você faz em 10 segundos na vida? Isso aí, ó. Você correr 100 metros. Blake, 9,95, o único abaixo dos 10 segundos. Com um vento tão forte seria difícil realmente, mas nessa cárter também correu bem. Uma notícia, desculpe interrompê-lo. Fabiana está fora. Fabiana perdeu a terceira tentativa dos 4,79. Fica fora, portanto, chance de ouro, hein? Chance de ouro a Fabiana perde, desperdiça. Fabiana fez a melhor marca do ano, é bom que se diga. Aí vai mostrar o salto agora da Jennifer Suhr, no 4,79. Foi a segunda tentativa que ela passou, né? Pois é. Essa pode ser a marca, vamos ver, né? A 4,79 é a segunda? É o que dá a liderança para ela nesse momento. É, provavelmente os quatro pontos. Provavelmente a medalha de ouro nessa etapa da Diamond League. Então, essa, esse salto da Jennifer Suhr é o salto dourado, hein? Porque a Fabiana empacou, não conseguiu passar nas três tentativas dos 4,79. Você pode até, tecnicamente, descobrir evolução, porque a Fabiana, por um centímetro, melhorou a marca com o estado esse ano. E a Fabiana também saiu com a terceira colocação do evento, né? Que dá um pontinho aí, ajuda um pouquinho aí na corrida do Diamante, né? Mas, realmente, ela perdeu uma oportunidade de ouro, né, Cacá? De ganhar a prova. Tava com a prova na mão. E essa altura, 4,79, definiu bastante, né? A atleta tanto, ela comemorou tanto assim, a Jennifer Suhr? Não, peraí, ela pode ser a segunda colocada, não a terceira. A Fiofa Nova tá devendo um salto aqui. Mas a Fiofa Nova não passando 4,79. A Fabiana pode ser a segunda colocada. Pode ser a segunda colocada ainda, realmente. Vamos agora aguardar, então. E aí vai mostrar a Fiofa Nova em 4,71, né? Tá fora a Fiofa Nova. Então a Fiofa Nova fica em terceiro. Fica em terceiro. A Fabiana, e leva um ponto, leva um ponto a Fiofa Nova. Ah, então agora já estão mostrando a sequência dos melhores saltos, né? A Fiofa Nova com a terceira colocação, confirmando com esse salto aí que ela queimou. Isso, a Fabiana vai ficar em segundo. Possivelmente vão mostrar a Fabiana na sequência. Tomara, né? Só falta não mostrar. Olha lá, season best. 4,71. A Fabiana também faz a melhor marca da temporada para ela, também com 4,71. Então vamos lá. A Fiofa Nova passou. Olha lá. Ela que tinha 4,70 também nessa temporada. Tanto Fabiana quanto o Fiofa Nova tinham 4,70. Que pena, hein? A Fabiana realmente poderia ter emplacado essa etapa da Daimon e já levado aí. Pronto. Tá lá. Fica pelo caminho o Fiofa Nova. Vamos mostrar a Fabiana, né, gente? Aí vai ser a Casa do Brasil na Olimpíada. Então vamos mostrar a Fabiana aqui em primeiro plano. Podia mostrar o salto da Fabiana. Então dessa forma a Sur passa a ser a campeã do evento, né? É, ganhou. Definitivamente ganhou com aquele salto de 4,79. Eles estão meio atrasadinhos, viu? Com a edição de imagens, né? Em tempo real. Obrigado. Obrigado. Obrigado.